Num tachinho colocam uma cebola, não precisa de ser muito grande, como veem não é muito grande, e colocam três dentes de alho. Vamos pegar agora e colocar aqui um bocadinho de azeite. Assim só um bocadinho e vamos levar a estrogir. Após ter cozinhado um bocadinho, não é preciso ficar muito dourado, mas se vocês gostarem da cebola assim bem forte podem deixar mais. A minha começou a ficar ligeiramente dourada, por isso para mim está bom, mas agora vai um bocadinho ao gosto do sal e agora vou colocar aqui uma embalagem de polpa de tomate. Se eu gosto com muito molho e gosto assim bem apuradinho, então vou pôr uma das grandes de 500 gramas. Tirar, ou como quem diz, meio litro também, esta tem gramas, mas é opcional. Vou colocar aqui uma mini, uma cervejinha, e agora vou colocar duas minis com água. Está aí água, está a cerveja, vou usar um tenor de vaca, duas folhas de louro, sal, um bocadinho, fica muito a gosto pessoal, pimenta preta. A parte dos temperos, vocês podem modificar, não é como é lógico, podem pôr o tempero que vocês quiserem. Vou pôr um bocadinho de salsa seca, depois irá levar a salsa fresca, mas só no final, isto é bem, só para deixar o molho apanhar aqui um saborzinho. Vou pôr aqui um bocadinho de cebolinho, e infelizmente não vou pôr o timo, porque não tenho, porque senão iria colocar. Agora vou deixar levantar a fervura, antes da parte principal. Só quando começar a ferver, assim, a barbulhar totalmente, é que nós vamos acrescentar as nossas almôndegas. Estas almôndegas fui eu que fiz, preparei a carne e confeccionei-as todas de raiz, mas vocês podem utilizar as outras. Eu sei que existem muitas pessoas que gostam de utilizar as almôndegas fritas, pegar nelas, passá-las na frigideira e só à posterior fazer o molho. Eu, como vocês sabem, se puder evitar ter trabalho desnecessário, pois eu evito. E vou puxar-me de franca, também o gosto acaba por ser melhor. Porquê? Porque elas não estando cozinhadas, o molho vai impregnar e elas vão cozinhar totalmente neste molhinho. E posso-vos garantir uma coisa, ficam maravilhosas. Já já venho-vos mostrar o resultado final. Porquê? Porque agora é só deixar cozinhar a coisa e toca andar. Pessoal, quero-vos deixar aqui uma sugestão, que é um gosto também pessoal. Pessoal, após levantar a fervora das almôndegas, começamos a preparar o esparguete. Porquê? Porque eu gosto da carne muito bem cozinhada. Então, só após colocar as almôndegas e voltar a levantar a fervora, é que eu começo o esparguete. E nesta altura, após colocar o esparguete, pegam no vosso fogão, colocam quase no máximo, o meu é até 9, eu coloquei até 8, tiram a tampa para quê? Para o molho ficar mais cremoso, para pegar e ficar mais grossinho. Assim vai-vos permitir, olha, lá foi a tampa para o lado. Assim vai-vos permitir que o vosso molho engrosse, sem necessidade de farinhas ou de outras coisas quaisqueres. Se, entretanto, gostarem de um molho verdadeiramente muito grosso, vocês veem que ele já está bem grossinho, mas se gostarem dele ainda mais grosso, sugiro-vos, a ver, em vez de 3 garrafas de água, colocarem unicamente 2. Enquanto isso, água, azeite, um vinho de azeite, um bocadinho de sal e o esparguete a fazer. A tampa está ali, não é? Agora vou ter que ir a passar por água, porque não a posso pôr assim em cima da panela, não é? Pronto. Isto, afinal, não é só nos direitos. Até nos vídeos isto pega e tem que dar sempre bronca. Ai, velha-me Deus! Agora que as almôndegas estão prontinhas, o molho está com aquela consistência mais grossinha, está aqui o próprio esparguete já, e vou servir para vocês verem a maravilha que estas almôndegasinhas ficam. Logicamente que, se eu fosse uma pró em vídeos, isto ficaria assim uma coisa toda chique, não é? Com uma soma de barba. Vai mesmo assim. Agora é só pegar e ter assim um molhinho e está feito. Pronto. Eu como sou a lambadeira, mais uma colherzinha de molho. Espero que tenham gostado desta receita. É extremamente simples. É extremamente fácil de fazer. Inclusive, vocês podem ensinar as vossas crianças. Eu aproveitei a pessoa que está aqui a filmar, que é o Sr. Duarte. Boa tarde às pessoas. E ele também já pegou e já aprendeu a fazer as almôndegas. Porquê? Porque é simples, é muito rápido e não há riscos muito grandes. E fica qualquer coisa de delicioso. Antes de irem embora, por favor, deixem o vosso like, um beijinho e até o próximo vídeo.